Aí, seguinte, vai começar aqui um flow, tá ligado? Nós vamos cobrar os amigos aqui. Aqui, ó. É, vamos ver se vai nem indo. Os caras falaram que vinha armado, caralho. Aí eu ia filmar ali, tá ligado? O maluco que tá... Aí ele vazou. Ô, Serginho, porra! Aí você vê quem manda, né? Quando o cara grita... Ó, eu... Hello, Musk. Serginho. Serginho. Ah, mano. Vai dar merda aqui hoje. Vai dar merda aqui hoje. Ó. Oi? Esses campeão do caralho. Vou botar aqui. O maluco que eu gosto.